No outro jogo, do Trumuno Fora da Época, o Petro empata a uma bola com os bravos do Maqui, repartindo assim os pontos no torneio. Os tricolores e os bravos empataram a uma bola. Importa referir que este jogo marcou a estreia do Petro do Anda depois de não ter jogado na primeira jornada diante do Sagrada Esperança. Os tricolores procuraram dominar a partida e foram os maquisardos que se adiantaram no marcador depois de um livre cobrado por Lomalissa e um mau desvio de Matuila. O Iwi esteve no sítio certo para empurrar a bola no fundo das malhas. O golo do empate do Petro veio aos 53 minutos. Um livre cobrado, defesa incompleta de Agostinho e Manguche agradeceu, repondo a igualdade no marcador. O resultado não mais se alterou e cada uma das equipas saiu do estádio 11 de novembro com um ponto. É uma equipa nova, praticamente estamos a formar uma equipa nova. Acredito que com este tempo em que nós vamos trabalhar com o grupo, a partir dali vamos fazer algumas mudanças. A partir dali vamos tentar trabalhar para ver se consigamos ter uma equipa que nos ajude a fazer os jogos das competições africanas. Não tínhamos feito um jogo contra o mesmo adversário há praticamente sete meses, uma situação atípica que nenhum de nós viveu anteriormente. E agora é, bem, nos adaptar bocadinho, bocadinho e ir sumando minutos de jogo e ir conjuntando e enquadrando a equipa de cara ao primeiro jogo oficial ao final do mês da competição. Mas a equipe está de parabéns, agora realmente é uma preparação, temos mais um jogo aí, então agora é descansar. Sabemos que estamos numa fase complicada, difícil de readaptação ou de adaptação a tudo o que está acontecendo devido ao Covid. Então, digamos que temos que estar preparados mais para o fim do próximo mês, quando iniciar as competições. Nos aspectos fortes do Petro, o prof orientou e sabe bem como é que a equipa do Petro joga. Graças a Deus conseguimos anulhar os pontos fortes do Petro e conseguimos empate no jogo. O Turmundo Fora da Época joga-se na TV Belas. Fique ligado ao nosso canal no YouTube e na página oficial www.tvbelas.com. Aceita-nos que somos TV Belas, feito com amor, para a sua casa.